Fala família, aqui BB Games dando o start mais um vídeo. Não, pera, esse não sou eu não, onde está? Grande galera, bom dia a todos mais uma vez na praça 15, iniciando aqui ó o nosso vídeo de caçada. Hoje dia 21 de dezembro, pra mim a última caçada do ano. A todos um bom dia, vamos que vamos. É gente, olha só, um Odissei por 100 reais, claro que não tem problema né, mas é um Odissei né, coisa rara. Da Philips, show de bola. Dá uma chorada aqui pra ver se consegue alguma coisa. É gente, descobri uma coisa, o verdadeiro baú do mal, é esse aqui ó, ou será que é aquele ali? Ou será que é esse aqui? Acho que esse aqui que é o baú do mal, é um perigo. Esse é o verdadeiro, o outro é falso. Olha isso, olha isso, futuro carro dos brasileiros. Muito show as Ferraris. Essa aqui ó? Esse, esse, esse boné, essas Ferraris aqui, qual é o preço delas? Qual? Vermelhinha lá. A vermelhinha lá. A vermelhinha é R$ 35,00. Olha, show, olha. Esse aqui, já tá atacando a pessoa, dando tiro. Essa aqui. Um jogo antigo aqui ó. Game, 4 em 1. Fórmula AGP. Um autorama diferente. Tá do meu tempo. Só do meu tempo. Soccer Gaming. É isso, muito jogo. Ferrari e tudo mais. Os maiores aqui, tá quanto aí? Oi? Esse daqui ó. Quarenta. Quarenta? Tá lindo, sabe? Conecto, preço bom. Olha esse aqui. Essa aqui eu tenho uma amiga que é louca com a Disney. Principalmente Mickey e Donald, essa torna. Olha, coitado, tricolor e vascaíno foguense. E esse Mario aqui tá quanto? 20. Tá 20? É, 20 reais. Olha o tamanho desse bichinho. Luigi, né? Os carrinhos. Fica-pau, fica-pau, tá com uma cara minha, você tem vergonha, e o Piu é isso, show, vai dar uma olhada naquele Luigi ali, tá tudo muito lindo. Tchau.